Oi gente, Makui Gésimo Maiki aqui outra vez. E nesse vídeo vou falar um pouquinho sobre os personagens de Rodrigo Simas e Anajú Dorigo em Orfãos da Terra, próxima novela da 6 da Globo, escrita por Dukahashi de Thelma Guedes. Por favor, já deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho, muito obrigado. Orfãos da Terra, próxima novela da 6 já está ganhando forma. Prevista para entrar no ar em março de 2019, a trama de Thelma Guedes e Dukahashi terá em seu elenco o ator Rodrigo Simas. É mais um ator confirmado para o elenco, que está repleto de estrelas. Vale lembrar que Simas foi um dos destaques de Orgulho e Paixão, folhetim que foi exibida na mesma faixa de horário. A informação é de que Rodrigo interpretará o filho do casal de personagens Cássio Gabus Mendes e Liona Cavalli. No entanto, ainda não se sabe qual a sua importância na história. Anajú Dorigo também fará Orfãos da Terra. Outra atriz que esteve em Orgulho e Paixão foi convocada para um dos papéis de Orfãos da Terra é Anajú Dorigo. Depois de viver a mocinha Cecília, ela fará a polêmica Camila, uma jovem fútil e mimada, que faz o que for preciso para conseguir o que quer, inclusive passar por cima de muita gente.